Gift cards pra você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles dimas no Free Fire, ou então aquela ski no seu jogo preferido? Conte com a gente, vem pro Rei dos Coins! Acesse agora, link na descrição! E vem pra mim, ok? Eu não entendi o que ele falou! Ok, ok, ok! Nice, nice, nice! Inglês bom da porra, é só aqui! Não tem como! Tibia Blackjack, aposto seus coins ganhem muito dinheiro! Tema de Blackjack, roleta! Quest game, hi-lo! Sem contar com a chance de você ganhar 250 Tibia Coins semanalmente! Tudo 100% seguro! Acesse agora, link na descrição! Radizod, o melhor servidor alternativo da atualidade! Para comemorar os 25 anos do Tibia, o Radizod trouxe tanto o evento quanto a Quest 25 Years of Tibia! Ainda não faz parte da comunidade? Então não perca tempo e crie sua conta em www.radizod.com.br N superhero! NADGER! E essay kampleu! NADGER! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.